Pra começar esse vídeo, vamos ver se você ficar feio chupando limão. Você vai me acompanhar? Não, não vou te acompanhar, não. Mas o vídeo é seu, você tem que chupar o limão, vai. Acabei de comer, vai dar uma hora. Abre um pouquinho aí, cadibu. Olha, fica aqui, caiu aqui, ó. Não tem sol, não vai manchar. Sei lá. Já foi? Eu tô vendo. Chupa limão. Da hora, da hora. Limão é bom. Limão é bom. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Busso e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, família, eu vou apresentar pra vocês um drink gostosinho. Vai. Vai, o limão subiu. O limão subiu. E se tornou o meu drink da quarentena. Porque é fácil de fazer? É muito fácil de fazer. É, preguiçosa de jeito que é, então, a Moodrink. E tem uma bebida que eu amo muito, vocês aí já sabem que me acompanhar tá ligado. Que esse drink aí já é de uma cota aqui, da vivência da Dani, né? Jurupinga! Então, vamos começar. Se liga aí que eu vou te ensinar a fazer a Juru Louca. Eu não sei fazer. Eu só sei beber. Pra fazer essa receita, você vai precisar de seis itens. Vai precisar de gelo. Leite condensado. Uns moranguinhos. Um limãozinho. Uma groselinha. E a Juru Pinguinha. Juru Pinguinha pra nós. Pra fazer essa receita, são itens que provavelmente você tem na sua geladeira. Então, vamos começar. Você vai precisar de também uma motosserra. Não, brincadeira. Ó, esse daqui é o liquidificador da minha mãe, que eu já roubei ele faz uns dois anos. Mãe, você pensou que sumiu, né? Pra fazer essa receita, mano, é muito fácil. Muito fácil, vem comigo. Por que você vai? Milo, na hora que você vai ver essa receitinha maneira. Então vai, vamos começar. Ai, meu Deus. Nossa, peguei uma faca afiada. Gostou no meu dedo aqui agora, quase foi. Eu não sei o que você vai fazer, mas ela tá no terceiro. Ela tá no terceiro. Acho que tá bom de morango. Acho que tá maneiro. Um pouquinho de morango, você coloca aí. Uma bandejinha de morango no liquidificador. É isso. Próximo passo, você vai espremer. Não. Não. Você vai espremer o limão. Meio limão, né? Meio limão do liquidificador. É pra você largar ele aqui dentro ou não, né? Não, espremer, Cris. Vai. Nossa, aqui tem bastante isso aqui. Foi? Espremeu? Foi, meio limão. Meio limãozinho, maneiro. Depois do meio limãozinho, não, mas coloca mais um pouco. Porque eu também quero aquele... O clima, né? Eu quero aquele drink meio ácido. Coloque mais, que aqui nós é amusada. Ah, nós é amusada. Gente, condensando metade dessa lata? Gente, vai ficar doce. O tamanho da lata. Próximo item, você vai colocar metade da lata de leite condensado dentro do liquidificador. Nossa, Maria, mãe de Deus. Próximo, groselha, né? Você gosta, né? O menino já tá... Vamos lá, metade, metade do copinho, né? Uma 150ml. Um dedinho de groselha. Groselha. Groselinha, né? Um dedo um pouquinho a mais. Vai. Mas enfim, vai dar um creme. Pra esse sangue, né? Mas vai ficar bom. Nossa, tem uma aqui dentro, tem uma aqui dentro. Sempre fica. Ai, meu Deus. Próximo passo, você vai despejar um monte de gelo aqui dentro. Ice. Porque você vai ter aquela batidinha como? Envolvente, tá entendendo? Envolvente. Coloca gelinho. E agora, pra finalizar, nossa receitinha com chave de ouro. Aquele ingrediente chave. O principal. O principal. Mano. A nossa bebida jurupinga. Mano, eu amo o cheirinho disso aqui. O cheiro é divertido. Muito bom, muito bom. Um copo cheio de jurupinga. Tô louco pra beber. Um copo de jurupinga. Agora vamos comer todas as receitas. É agora que começa. Liga a motosserra. Liga a motosserra. Estão prontos. Depois de ter colocado tudo no liquidificador. E vai ficar pronto a sua batida de juruca. Vamos nessa? Foi. 3, 2, 1. Tem que apertar ali? Já tá na tomada. 3, 2, 1. Uxi. Como assim? Online. E agora eu vou apresentar pra vocês. A juru louca. Juru louca. E agora eu vou apresentar pra vocês. E agora eu vou apresentar pra vocês. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal